E aí meus amigos do canal Hernani Músico, deixa eu ajeitar uma paradinha aqui, pronto, ajeitei agora, pronto, acabou o vídeo, valeu, falou, até mais Café Café Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo lá de Pocinhos del Rio Verde O meu amigo Rodrigo, dono de 50 alqueire de café lá em Pocinhos do Rio Verde Seguinte pessoal, hoje nós vamos falar do campo harmônico de som maior O campo harmônico de som maior é o campo harmônico de som maior E que legal, ó Então a gente começa aqui pela letra G, tá? A significa sol A, M significa lá menor B, M significa si menor C significa dó D significa ré E, M significa mi menor E F, joguinho da velha, M7 B5, dentro do parênteses Quer dizer, Fá sustenido menor com sétima menor e quinta diminuta Ou você pode chamar esse acorde também de Fá sustenido meio diminuto Você encontra ele assim em F, joguinho da velha Uma bolinha cortada ao meio Fá sustenido meio diminuto Outra vez, Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor Fá sustenido meio diminuto Nossa, acho que eu tô meio resfriado Não diga isso em tempos de corona Não fale isso em tempos de corona Você pode sofrer demais Então, gente Isso é composição na hora que chama, tá ligado? Então, a gente vai fazer assim A gente vai treinar o acorde de Sol E a gente vai fazer passagens De Sol pra Lá menor Que é G para AM Então, ó Sol, Lá menor Sol, Lá menor Sol, Lá menor Ficar treinando essas passagens Que vão te ajudar na velocidade entre os acordes Pra quando você for tocar uma música Não ficar panguando de um acorde para o outro Tá bom? Então, a gente tem aquilo aqui, ó G para AM O G, que é o Sol É na sexta corda Ok? O AM é na quinta corda Ó, Sol, Lá menor Sol, Lá menor Sol, Lá menor Tá? Pois, Lá menor para Si menor Lá menor para Si menor Lá menor Lá menor Am, B, M Am, B, M Am, B, M Lá menor Si menor Lá menor Si menor Lá menor Lá sin menor Lá menor Si menor Lá menor Si menor Quinta corda A tônica, ó A partir da quinta Depois Si menor para Dó Si menor para Dó Dá uma parada na unha aqui que já está travando as cordas Si menor para Dó B, N para C Os dois também na quinta corda A tônica A partir da quinta corda Depois Dó para Ré C para D Dó na quinta corda A tônica O D na quarta corda A tônica Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré Dó, Ré, Ré, Mi menor O Ré a partir da quarta O Mi menor a partir da sexta Aqui era C para D Agora é D para E, M D, 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 E, M Ré, Mi menor Ré, Mi menor Ré, Mi menor Fá sustenido Fá sustenido É menor Com sétima menor E quinta bemol Quinta diminuta Então, Mi menor Para Fá sustenido Meio diminuto Ok E o Fá sustenido Meio diminuto Para o Sol Fá sustenido Meio diminuto Sol Fá sustenido Meio diminuto Sol Fá sustenido Meio diminuto Sol Então, esse aqui é Sexta corda O Sol também O Mi também era Sexta corda Só o Ré Que é a quarta No caso, assim É mais para baixo Mesmo Ré, Mi, Fá Sol Falei Fá Mas é o Fá sustenido Meio diminuto Tá Então, isso é muito importante Você treinar Ter essa velocidade De acordes Ah, mas esse acorde Que eu nunca vou fazer Na minha vida Interessa, meu irmão Aprende Pare de preguiça Entendeu Quanto mais negócio for Resurrective Fly Melhor você vai ficar Entendeu Então É igual As coisas As situações da vida Ai, a vida está tão difícil Vai piorar Vai Peorar 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 Tá É assim A vida é assim Ela peora Cada vez mais É brincadeira Viu A questão é Como você enxerga As situações da vida Entendeu Porque há momentos Que você Ah Entendeu Mas você tem que Tomar coragem E falar Não, eu vou conseguir Eu vou dar um jeito Eu vou fazer E tudo vai dar certo Entendeu No final tudo dá certo No final tudo dá certo Entendeu Que basta O que importa É você passar É conseguir É conquistar É vencer Entendeu Superar Isso é importante Faça Ter meio diminuto Para sol Tá Então você vai treinar Depois assim Sol Aí você vai subir E descer Tá Que é para o seu ouvido Melhorar cada vez mais Isso vai fazer O seu ouvido É Começar a entender Na questão de tirar Música De composição Então você vai subir Desse Sol Sol maior Lá menor Si menor Dó maior Ré maior Mi menor Faça Ter meio diminuto E sol E aí desce Faça Ter meio diminuto Mi menor Ré maior Dó Si menor Lá menor Sol Então você vai ficar Treinando dessa forma Eu não vou ficar falando Sol Lá menor Si menor Dó maior Faça Sol 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 Lá Si Lá Ré Mi Fá Sol Fá Mi É Do Si Lá Sol Lá Lá Sol Lá Si Tente 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 Fazer Pensando Pelo menos Vamos supor que você não cante Ah eu não canto Eu não consigo Ouça o som Ouça ele andando Então dentro da tua cabeça Vai ouvindo Eu só Nó São Tente 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 El A Lá 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 Tente 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 Lá treinando isso Mais grado Observe as tônicas Sempre que tocar Sol sexta corda Lá menor quinta corda Si menor quinta corda Dó maior quinta corda Ré maior quarta corda Mi menor sexta corda Fá teninho do meio diminuto sexta corda Sol maior de novo sexta corda Presta atenção No caso aqui O Fá teninho do meio diminuto Você pode dar um Mizinho Porque a gente tem ele na composição Dele aqui, tá bom? Então, no problema Você pode fazer certinho Sol, Lá, C, Lá Beleza? Bom, pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Vocês deixem aí nos comentários Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo, beleza? Eu agradeço demais Deixe seu like Valeu Grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau